Diga o meu, diga o meu, diga, diga o meu papel Me apresenta, sou Teteu, eu sou o seu papai noel Teu presente é beijaca e ela caiu do seu Cinco eitavo, cê tá cinta, cinco eitavo, cento mel Diga o meu, diga o meu, diga, diga o meu, papel